Olá, olá! E sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Eu decidi fazer um LOL das coisas que eu tenho comprado na Atlântica Secret Shop, porque a minha loja online de material é com estes, se vocês ainda não sabem, eu vou deixar aí o arroba para vocês irem seguir. E tem aqui o Classic, que me vai ajudar a mostrar algumas das coisas que eu comprei ultimamente. Começando por biscoitinhos. Esses biscoitinhos são de maçã, que são grain free, portanto são ótimos para qualquer tipo de cavalo, mesmo aqueles que são mais sensíveis e eles todos adoram. Ainda não vi um cavalo que não precisasse destes biscoitinhos. Não é Classic? Uma coisinha que eu comprei, agora que os meus cavalinhos estão lá em tempo na box, foi estas pedrinhas de sal dos Himalaias, que são muito boas para os manterem entretidos. E eles assim também conseguem ter o sal que precisam, que às vezes eles sentem falta, por isso é que comem terra e essas coisas, portanto é super importante. Há cavalos que não ligam muito, mas não custa nada ter. E assim, se eles precisarem, podem vir aqui lamber. E o Classic gosta bastante. Agora não está a lamber, mas ele gosta bastante. De seguida, outra coisa que eu comprei foi umas máscaras anti moscas novas, porque os meninos já destruíram as outras. E eu desta vez comprei estas, que eu até vou aqui com vocês. Eu já tive destas e são super práticas. As que eu tinha anteriormente, tinham orelhas e focinho, e eles estragaram rapidamente as orelhas e o focinho. Portanto, eu desta vez optei por umas destas, que não têm orelhas nem focinho, é só mesmo nos olhinhos. Tem proteção UV, portanto são ótimas mesmo, portanto eles estão no paddock, ao sol. E tem assim, um pulinho a toda a volta, para serem super confortáveis. Podem-me que são elásticas, adaptam-se super bem às cabecinhas dos cavalinhos. Eu tenho que colocar aqui no clássico. Ele tem uma cabeça pequenina, por isso uso um leme, um cobre, para referência. E elas são super práticas de colocar, mesmo cavalos mais sensíveis nas orelhas e assim, é ok, porque não os incomoda muito. Portanto, dá-se a colocar assim por cima, umas orelhas, tiram outro pedo para fora. Olha a outra orelha. E depois é só prender aqui em baixo. E elas, como são elásticas, adaptam-se mesmo muito bem. Mas é só, vou deixar aqui nos olhinhos, para não ficar a incomodá-los. E cá está, um clássico protegido das mosquinhas. Outra coisa que eu comprei foi este cinto da Maximilian Equestrian. Ele é super giro, é castanho, com os brilhantes todos douradinhos. Mas, muito, muito giro. Já não há, infelizmente. Por isso é que, quando nós temos coisas em stock e assim, aquelas promoções fantásticas, vocês têm mesmo que aproveitar. Porque só tínhamos um, eu comprei o meu e, portanto, só uma pessoa que foi assim a mais rápida e que conseguiu comprar o outro. Portanto, fiquem sempre atentos a estas promoçõezinhas, porque eu não sinto mesmo muito giro e estava um preço fantástico. Por isso, estejam sempre atentos. Bem, outras das coisas que eu comprei foi esta cilha bavete, para o Classic. E ela é incrível. Ela não é de couro, como vocês podem ver. Ela é neste plástico assim, durinho, mas super, super maleável, como podem ver. E por dentro ela é toda em neopreno, portanto é super confortável. E eu gostei bastante, porque eu acho que as cilhas de couro muitas vezes começam a quebrar, por estarem guardadas, ou mesmo até a usar. E este, sendo de plástico, não vai ter esse problema. Ela é super maleável, portanto adapta-se super bem à barriga do cavalo e é super confortável por dentro. Portanto, é ótima, 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 gostei mesmo muito. Tem aqui duas coisinhas para prender. O peitoral, Ré de Alemã, GOG, whatever. Também tem aqui de lado argolinhas para prender Ré de Alemã ou outro aparelho. E depois tem elástico dos dois lados, portanto é mesmo muito porreira. Gostei muito. E o Classic usa o 115 para referência. Ele é assim pequenito, portanto ele usa este tamanho. E ela é da BR. Outra coisa que eu comprei foi este brigãozinho para a Magnolia. Como vocês podem ver, ele é assim de borracha, assim com estas ondinhas. E é de bocado inteiro e com as argolinhas simples. Ele é assim maleávelzinho, mas não muito maleável. Portanto, é muito porreiro. E eu gosto bastante de usar este tipo de brigões nos meus cavalos. Entretanto, não consegui comprar igual ao da Atlanta e do Classic. Mas comprei o mais parecido. E ela tem estado super bem com ele. Encosta-se super bem. E eu acho que estes brigões de bocado inteiro são mais confortáveis para o cavalo. Porque não há ali coisas a mexer dentro da boca. Está o bocado. E é um contacto sempre estável. Portanto, é o brilhãozinho que a batalha eu uso até agora. De seguida, eu comprei também este óleo da EFAX para o couro. E eu adoro este óleo. Parece que está com o meu cabelo. Eu adoro este óleo pelo simples facto de que ele tem um pincelzinho para colocar. E, para além disso, ele cheira super, super bem. Fiquei super surpreendida com este óleo. É assim uma abalagem super praticazinha. Está um bocadinho amassada. Houve aqui uns precalços. Mas... É assim pequenina, super prática. E depois tem um pincelzinho que facilita a untar aqueles bocadinhos pequeninos nos arraios e nas cabeçadas. Chega mesmo aos bocadinhos todos. E cheira mesmo mesmo muito bem. Portanto, é super importante ter o couro hidratado e se cheirar bem ainda melhor. Comprei também este apanhadorzinho com este anzinho. Que é super prático. Já sabem para o quê, não é? Apanhar uns bocadinhos. Tanto da boxe como da ducha. É mesmo muito prático. E... Dá sempre o jeito. É sempre preciso. E é isso para o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. De ficar assim a conhecer as últimas coisas que eu fui comprando na plantas e shop. Já sabem que eu vou fazendo sempre estes olos. Que eu vou comprando coisinhas. Vou juntando tudo. Vou-vos mostrando. Sigam a loja. Obviamente. Vou deixar o arroba aí. E também na descrição. Para vocês irem lá seguir. Verem as promoções que temos. Sempre incríveis. Sigam-me também no Instagram. TikTok. Essas coisas todas. Eu deixo sempre os links todos aí abaixo. E os arrobas. Subscrevam ao canal. Que é super importante. E deixem o vosso gosto. E digam nos comentários. Se já fizeram alguma compra lá na plantas e shop. Se sim. O que é. Ou se não. O que é que gostavam de comprar. Qual é sim a vossa próxima comprinha lá. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado novamente. Tchau. 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 Tchau.